Meninas, essa é uma pergunta genuína, zero retórica. Como é que vocês duas sobrevivem no mundo real? Olhei para a expressão desdenhosa de Nyota e pensei no tamanho da humilhação que era ter a irmã caçula da sua melhor amiga, uma pessoa que foi diversas vezes impedida de entrar na casa da árvore do quintal, que comeu meleca em público no Natal de 2009 e foi flagrada treinando beijo de língua em uma tangerina dentro do armário alguns meses depois, questionando sua capacidade de levar uma existência produtiva. Mas, pensando bem, Tisha e eu somos três anos mais velhas do que ela e, naquela época, com certeza, nutriamos um complexo de superioridade obviamente indevido. Já não fazíamos isso agora que Nyota tinha 24 anos. Fora um prodígio na faculdade de Direito e era uma advogada de falências recém-formada, cujas horas de trabalho valiam muito mais do que o altíssimo seguro do meu carro. Para piorar, eu a segui no Instagram e foi assim que descobri que ela consegue levantar mais que o próprio peso, fica linda de maiô e sabe fazer focátia de cebola e alecrim. E em um grande gesto de ostentação, com um brilhantismo que me deixou de cara no chão, Nyota jamais me seguiu de volta. Você sabe como a gente é, respondi escolhendo sinceridade em vez de orgulho. Tisha e eu estávamos enfiadas no meu minúsculo escritório na Klein, fazendo uma videochamada com alguém que provavelmente nem tinha nossos números salvos. Dignidade era a última das nossas preocupações. Estamos por um fio. Você não poderia só responder a pergunta? Irritou-se Tisha. Por mais humilhante que aquilo fosse para mim, certamente era pior para ela. Nyota era irmã dela, afinal. É sério? Você me liga no meio de um dia de trabalho para perguntar o que é sessão de financiamento? Não podia pesquisar no Google? Nós pesquisamos, respondi. A gente acha que entendeu mais ou menos a ideia. Ótimo, então perfeito. Vou desligar, vejo vocês duas no dia de ação de graças. No entanto, interrompi. Ainda era final de maio. As reações dos outros funcionários da Klein sugerem que talvez a gente não tenha compreendido todas as implicações dessa sessão de financiamento. Minha tolerância para situações constrangedoras era bem alta e eu já tinha conseguido ignorar até o funcionário do RH que navegava descaradamente por um site de empregos. Os químicos que trombavam em mim e saíam andando sem dizer nenhum opa? O olhar vago de Matt, meu chefe normalmente ditatorial, quando eu informei que o relatório que ele me pedira ia demorar mais três horas para ficar pronto. Então, enquanto eu esvaziava minha garrafa de água em uma planta que estava na copa havia mais tempo do que eu trabalhava ali, um técnico caiu no choro e me disse Você devia levar Christopher para casa, doutora Siebert. Ela não merece morrer por causa do que vai acontecer com a Klein. Eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Tudo o que eu sabia era que amava meu trabalho na Klein. O projeto mais importante da minha vida estava em um momento crucial e eu era muito desajeitada para me adaptar com facilidade a outro emprego. O acontecimento daquele dia também não era um bom presságio. Vai ter uma reunião geral daqui a quinze minutos e queríamos chegar lá com uma ideia melhor do que está. Ni, deixa de ser escrota e explica como se tivéssemos cinco anos de idade, ordenou Tisha. Vocês duas são doutoras, observou Niotta, e não foi um elogio. Ok, me escuta, Ni. Porque isso vai fazer sua cabeça explodir e talvez a gente tenha que fazer uma denúncia à ONU e levar ao Tribunal de Haia. Tópicos como empresas de capital privado e sessão de financiamento não faziam parte da emenda de nenhuma das nossas aulas do doutorado em Engenharia Química. Eu sei que é uma falha chocante. Tenho certeza que a OTAN vai querer enviar os militares. Fica quieta, Tish. Não começa com o deboche quando é você quem precisa da minha ajuda. Ru, como você descobriu sobre a sessão de financiamento? Florence mandou um e-mail para toda a empresa. Respondi, hoje de manhã. Florence é a CEO da Klein? Isso, mas aquilo parecia meio reducionista. CEO e fundadora. Ainda não era só isso, mas não era hora nem lugar de bancar a fã. A mensagem dizia alguma coisa sobre a empresa de capital privado que comprou o empréstimo. Dei uma olhada no e-mail. Grupo Harkness. Hum, não me é estranho. Niolta digitou em silêncio o horizonte de Nova York reluzindo atrás dela. Seu escritório ficava em um arranha-céu, a milhares de quilômetros e um universo de distância de North Austin. Assim como eu e Tisha, ela ansiara por sair do Texas. Mas, ao contrário de nós duas, nunca voltara. Ah, é? E esses caras? Concluiu ela, estreitando os olhos para a tela do computador. Você conhece? Perguntou Tisha. Eles são tipo famosos? É uma empresa de capital privado, não uma banda de K-pop. Sim, eles são bem conhecidos na área de tecnologia. Ela mordeu o lábio. De repente, sua expressão já não passava mais tranquilidade. Pelo contrário. Senti Tisha tensa ao meu lado. Não é a primeira vez que algo assim acontece. Falei-me recusando a entrar em pânico. Eu tinha me formado um ano antes na Universidade do Texas, em Austin, mas trabalhava para Florence Klein enquanto ainda estava no doutorado. Nada daquilo me parecia novo. Mudanças de gestão e questões com investidores acontecem o tempo inteiro. As coisas sempre se ajeitam. Não sei bem dessa vez, Ru. Niotta franziu a testa em uma careta. Olha, a Harkness é uma empresa de capital privado. Ainda não sei o que isso significa. Irritou-se Tisha. Como eu ia explicar, empresas de capital privado são grupos de pessoas com muito, muito dinheiro e tempo livre. E em vez de se deleitarem com seu dinheiro, tipo o tio Patinhas, ou deixá-lo na poupança, como vocês duas... O otimismo seu, pensar que tem uma poupança, murmurou Tisha. Eles costumam comprar outras empresas. Então, eles compraram a Klein? Perguntei. Não, a Klein não é uma empresa de capital aberto, então não dá para comprar suas ações. Mas, na época em que foi fundada, ela precisou de dinheiro para desenvolver... A Violi? É isso que vocês fazem? Nanotecnologia de alimentos. Entendi. Vamos fingir que isso significa alguma coisa. Enfim, quando fundou a Klein, Florence pegou um empréstimo enorme. Agora, a pessoa que concedeu esse empréstimo a ela decidiu vender o financiamento para a Harkness. Isso significa que agora a Klein deve dinheiro para a Harkness? Correto. Muito bem, Ru. Eu sabia que você não era completamente inútil. Já a minha irmã nunca cansa de... A voz de Niotta começou a sumir conforme ela franzia a testa para o computador. O que foi? Perguntou Tisha, assustada. Niotta não era do tipo que parava de falar no meio de um insulto. O que aconteceu? Nada. Estou lendo sobre a Harkness. São bem respeitados. Focados em startups de tecnologia de porte médio. Acho que uns caras de ciência trabalham lá. Eles compram empresas promissoras, investem capital e estimulam o crescimento. Depois vendem e lucram. Mas comprar um financiamento parece um pouco fora do modus operandi deles. Tisha apertou minha coxa e segurei a mão dela. Conforto físico não costumava fazer parte do meu repertório. Mas eu abria exceções para Tisha sem problemas. Então tudo o que Florence precisa fazer é pagar um empréstimo para a Harkness e eles saem de cena? Indaguei. Parecia bastante simples. Não havia necessidade de procurar um novo emprego. Tisha sem problemas.